Música Qualificar a elaboração de projetos para que ações de interesse da comunidade sejam executadas com eficácia. Com esse objetivo, a Câmara de Vereadores realizou o curso sobre emendas impositivas na Associação dos Professores de Santa Maria, a APUSME, durante todo o dia 16 de outubro. O curso foi destinado aos vereadores, assessores e servidores da Prefeitura e do Parlamento Municipal. Aproximadamente 100 pessoas participaram da atividade. O evento foi ministrado por uma professora do Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, o IGAM. O curso hoje é para disseminar a informação, tanto para os parlamentares, quanto para os seus assessores, de como é que funciona todo esse processo, como deve ser elaborada uma emenda, o que pode, o que não pode, tanto também para o Executivo no momento de executar, o que ele tem que cuidar, o que não, para que não tenha nenhum problema depois na hora de executar essas emendas e o parlamentar não perca nem a comunidade. Então é para tirar as dúvidas de todos e alinhar os conhecimentos entre ambas as casas. A cada momento que a gente escuta a aula que estamos tendo, a gente se convence que realmente fizemos o passo certo, que é uma vez implantadas as emendas impositivas, nós temos que fazer com que elas andem. E esse é o primeiro passo. No momento que a gente estiver aqui, já vimos que temos que mudar regimento, temos que implantar as emendas de uma forma séria, de uma forma segura. Esse curso, a cada momento, eu fico mais feliz por estar acrescentando em nós, vereadores, em nós, os servidores da Câmara de Vereadores Santa Maria, o conhecimento básico, teórico, daquilo que nós precisamos para levar à comunidade aquilo que ela nos solicita. O secretário-geral da Câmara de Vereadores afirma que, com a realização do curso em Santa Maria, foi gerada uma economia considerável para os cofres públicos. Segundo o secretário-geral, um curso para quatro pessoas realizado no IGAM, em Porto Alegre, por exemplo, teria um custo semelhante à atividade realizada aqui, no município. Este curso custou para o Poder Público Municipal, o Legislativo, R$ 7.900. Há um mês atrás, nós tivemos que fazer uma suplementação no nosso orçamento, que, para o pessoal que está em casa, possa entender. É como a gente tirou o recurso de uma parte do nosso orçamento, que já tem existente, e colocou em outra rubrica da Câmara de Vereadores, que foi um valor adicional de R$ 15.000. Esse valor é destinado à formação dos servidores para cursos. Então, ele não é somente para esse curso das emendas impositivas. A gente, então, os servidores, durante o ano, realizam vários cursos fora da cidade. E, então, foi justamente para complementar esse saldo, para que pudesse a Câmara se planejar até o final desta gestão. O curso vindo para cá facilita com que todos participem, inclusive tem funcionários do Executivo aqui participando. Eu que estou, juntamente com o vereador Ademar, com o vereador João Ricardo Vargas, também estamos elaborando a reforma do regimento. Já percebemos aqui que tem uma série de questões das emendas impositivas que têm que estar no regimento. Eu acho importantíssimo. E a participação está muito boa. É uma despesa que está sendo bem aproveitada. Mais de 90 funcionários, entre nós, vereadores, funcionários e assessoras, eu acho que é muito importante. O orçamento impositivo foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 2018 e torna obrigatória a execução de emendas parlamentares individuais de até 1,2% da receita corrente líquida do município. Desse percentual, metade deve ser aplicado em ações e serviços públicos na área da saúde. As emendas impositivas têm que estar em compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já neste ano de 2019, os parlamentares vão elaborar as primeiras emendas para serem executadas pelo Poder Executivo em 2020. E serão os vereadores da Comissão de Orçamento e Finanças que vão ter o desafio de organizar o fluxo desses projetos para o próximo ano. Alguns processos ainda vão começar agora, vão ir para o regimento da Casa. Mostrou que a COF hoje, com cinco elementos, é difícil de fazer esse trabalho. Provavelmente vamos ter que tirar uma subcomissão dentro da COF para trabalhar especificamente as emendas impositivas. A não execução das emendas impositivas pode gerar consequências jurídicas ao chefe do Executivo. Para que os projetos sejam bem elaborados pelos parlamentares e executados, no próximo dia 23, a Comissão de Orçamento e Finanças vai realizar uma reunião de trabalho com vereadores, assessores e servidores para dar o pontapé inicial na organização desse processo. Legenda Adriana Zanotto